O primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Solicito aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de e-mails da senhora Maria Cristina Demetri Alexandris e Geralda Silva, de Belo Horizonte, solicitando que essa comissão se posicione a favor da proibição de testes em animais para produtos de limpeza, higiene e cosméticos, recebido através do Fale com as Comissões. E da seguinte correspondência publicada no Diário Legislativo das datas seguintes. 5 de 10 de 2017, do senhor José Sota, de Figueroa Neto, secretário de Governo de Juiz de Fora, prestando as informações relativas aos requerimentos do número 6.205, de 2016. Do senhor Bruno Marques, de Almeida Rossi, promotor de justiça da promotoria única da comarca de Coromandel, prestando informações relativas ao requerimento número 5.690, de 2016. Dia 17 de 11 de 2017, da senhora Adriana Branco Serqueira, secretária de Assuntos Institucionais e Comunicação Social de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento número 5.695, de 2016. 15 de 12 de 2017, da senhora Paula Maria Nasser Cury, subsecretária de Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Casa Civil, prestando informações relativas ao requerimento número 6.253, de 2016. 16 de 12 de 2017, da senhora Cláudia Maria Inês, promotora de justiça da primeira promotoria de justiça, prestando informações relativas ao requerimento número 5.688. E da senhora Paula Maria Nasser Cury, prestando informações sobre o requerimento número 5.693, de 2017. a senhora Thais Lamine Leal, prestando informações referentes ao requerimento 7.380, de 2017. Também do senhor José Sota de Figueiro Aneto, secretário municipal de governo de justiça, prestando informações relativas ao requerimento 6.200, de 2016. Eu passo só para os nobres deputados, o recebimento do e-mail da senhora Maria Cristina Demetres Alexandris e Geraldo da Silva, solicitando que a gente se manifeste ou se posicione relacionada à proibição de testes em animais para produtos de cosméticos, gênero pessoal e limpeza. Quero só dizer para a senhora Maria Cristina e Geraldo da Silva que estes deputados que aqui se encontram na comissão, todos eles votaram a favor da lei, da referida lei, e o veto será discutido nos próximos dias no plenário, a proibição da utilização de animais em testes para esses produtos. Só refletindo que nós ficamos abismados, vereador, ao deputado Tadeu, ao deputado Duarte, porque em Minas nós não temos impacto. além de ser uma tendência mundial, e hoje dezenas de estados com essa lei já aprovada, não trazendo impacto financeiro nenhum, em Minas Gerais não foi detectado nenhuma empresa que seria prejudicada com determinada lei, e mesmo assim houve o veto. e nós entendemos que o veto será derrubado na reunião que nós iremos discutir esse veto. Como foi aprovado por unanimidade, acreditamos também que será derrubado o veto por unanimidade. Eu quero aproveitar e chamar a atenção dos novos deputados. Eu tenho certeza que eu tenho apoio, como sempre tive, essa comissão sempre teve o apoio do deputado Tadeu Leite e do deputado Duarte Bechir. Nós estamos vivenciando uma situação muito complexa. Volto a dizer, o movimento dos caminhoneiros são movimentos válidos, necessários. Ninguém está suportando mais a nossa carga tributária. As empresas de transporte estão paralisando suas atividades devido à dificuldade de se manter com combustível nesse preço. Então, nós não estamos discutindo aqui a legalidade e a justiça, que é a realização dessas greves e dessas manifestações. O que eu quero solicitar, e o requerimento vai ser aprovado aqui, vai ser colocado para aprovação, deputado Tadeu Leite, deputado Duarte Bechir. É para que a Polícia Rodoviária Federal informe aos coordenadores dessas manifestações em todos os locais para se atentarem para as cargas vivas. Nós temos notícias hoje de vários locais onde existem cargas vivas sendo transportadas que estão há 50 horas sem alimentação e sem água. Nós não podemos permitir que essa manifestação, volto a dizer, legítima, possa prejudicar quem não tem nada a ver com isso. aqueles animais estão sofrendo maus tratos em decorrência dessa manifestação. Mas eu tenho certeza que, se houver um esforço conjunto das autoridades locais, da Polícia Rodoviária Federal, das Polícias Rodoviárias do Estado de Minas Gerais, enfim, de todas as autoridades, haverá também uma conscientização desses manifestantes para que as cargas vivas possam passar e transitar normalmente as que estão sendo transportadas. Nós não podemos permitir que esses animais continuem sofrendo. Volto a dizer, já passam de 50 horas que tem animais que estão sem alimentação e sem água. Nos locais onde a nossa comissão conseguiu chegar até as autoridades, onde nós conseguimos chegar, e vou dar um exemplo, terça-feira em Juiz de Fora, nós conseguimos chegar nos responsáveis pela manifestação e explicar que tinha carga viva ao longo do trecho e não precisou nem de acionar as autoridades policiais, não. Os próprios manifestantes entenderam a complexidade, se compadeceram com a realidade e autorizaram de imediato a passagem desse veículo que estava com carga viva. Então, eu chamo a atenção até para quem transporta a carga viva também, para, antes de fazer o transporte, verificar as condições das vias, como está a manifestação, para que também evite o transporte das cargas vivas. Agora, volto a dizer, está tendo um apoio, mas é necessário uma divulgação. Então, nós estamos aprovando o requerimento aqui, pedindo para que a Assembleia Legislativa comunique e solicite de imediato as autoridades rodoviárias, tanto a nível estadual quanto a federal, para que faça um diálogo com esses manifestantes e verifique se há cargas vivas nesses comboios, nessas manifestações, para evitar este grande sofrimento, volto a dizer, de quem não tem nada a ver com isso, que são os animais. Não é, deputado? Eu acho que é para usar... Não, é para dar à vossa excelência o devido apoio. É uma pauta muito importante. Você tem aí, deputado Tadeu, os animais sendo transportados e se, onde estão havendo as paralisações justas, se eles ficarem ali, também estarão sofrendo maus tratos, inclusive com possibilidade até de virem a óbito esses animais em decorrência de estarem sem água e sem alimento, em pé o tempo inteiro, ali praticamente amodaçados dentro dos caminhões que viajam e são viagens já com percurso pré-determinado. Eu valorizo a ação de vossa excelência, parabenizo mais uma vez, muito importante, comunicar às autoridades de que, havendo carga viva, que se facilite imediatamente a liberação para que não haja sofrimento para os animais. Parabéns. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, discussão e votação das proposições dessa comissão. Quero, mais uma vez, enfatizar aqui o apoio irrestrito que sempre o deputado Duarte Bechir, o deputado Tadeu Leite, deu a essa comissão e hoje os dois também estão assinando esse importante requerimento que eu tenho certeza que vai amenizar o sofrimento de centenas ou milhares de animais ao longo dessas manifestações. Passo à direção dos trabalhos ao deputado Duarte Bechir para que eu possa fazer a leitura dos requerimentos. Com a palavra, o ilustre deputado Noraldino Júnior para fazer a leitura de requerimentos de sua autoria. Requerimento de autoria, deputado Noraldino Júnior, deputado Tadeu Leite e também deputado Duarte Bechir. Os deputados que subscrevam, requeram a vossa excelência nos termos do artigo 103 e seja encaminhado ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal e ao Departamento de Polícia Rodoviária do Estado a liberação imediata dos veículos com cargas vivas que estão em possibilidade de locomoção devido à paralisação geral dos caminhoneiros nas rodovias do Estado. Eu vou todos. Eu vou ter que assinar os números depois. Esse que tem número. O deputado que subscreve requer que seja encaminhado ao promotor da primeira promotoria de justiça em patrocínio pedido de informações sobre o inquérito que foi instaurado pela promotoria de justiça e defesa do meio ambiente de patrocínio para apurar supostas irregularidades no canil municipal e a ausência de políticas públicas para controlar a população de cães e gatos da cidade, especificando qual foi o desfecho das investigações e quais foram as medidas que foram impostas à Prefeitura de patrocínio para que os problemas relacionados à proteção, identificação em controle populacional de cães e gatos sejam resolvidos. Outro requerimento. O deputado que subscreve requer que seja encaminhada a Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça e do Meio Ambiente da Bacia do Alto São Francisco em Divinópolis pedido de providência para que se apresente denúncia criminal contra a Prefeitura e funcionários da Prefeitura de Divinópolis que foram responsáveis pelo extermínio de cães que foram recolhidos das ruas da cidade. Os animais foram mortos no mês de março sob a alegação de serem portadoras de leishmaniose visceral canina. O deputado que subscreve requer que seja encaminhado à 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Iturama pedido de providências para que seja verificado o cumprimento da Lei Estadual nº 21.970 no município, especialmente no que tange à situação dos animais que estão abrigados no canil municipal, conforme informações representadas pela APRAE, Associação de Protetores dos Animais de Iturama e região. O deputado que subscreve requer que seja realizada a audiência pública da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais para debater o posicionamento adotado pelo CRMV Minas Gerais quanto aos procedimentos de esterilização cirúrgica de cães e gatos realizados pelo controle, pelo Centro de Controle de Zonose da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, de Belo Horizonte e outras cidades. Lido os requerimentos, o senhor presidente, só fazer uma justificativa de um requerimento aqui sobre a cidade de Vinópolis. Na verdade, houveram diversas denúncias de extermínio de animais na cidade e a alegação que esses animais estariam sendo exterminados e sendo eutanasiados, que não é eutanásia, é extermínio devido à lei estimoniosa. Houve uma denúncia ao Ministério Público e, através dessa denúncia, o promotor, o doutor Leandro, sabiamente fez um levantamento e uma perícia técnica em todos esses animais e foram detectados e comprovados que esses animais não tinham leishmaniose e foram, mesmo assim, exterminados pelo Poder Público. Com isso, nós estamos pedindo providências para que os responsáveis por esse extermínio que, volto a dizer, tenha acontecido em várias cidades, animais têm sido exterminados sobre a alegação e que esses animais estariam com leishmaniose e que, na realidade, não é. Além de nós discutirmos a legalidade da dita eutanásia com relação à leishmaniose, que não resolve o problema da cidade, já comprovado e comprovado por inúmeras teses científicas, ainda há esse extermínio por parte da cidade. Então, eu solicito essa aprovação para que os responsáveis sejam punidos de acordo com a legislação atual. Ok. Em votação, os requerimentos 11-805, 11-906, 12-009 e 12-0010 e ainda o requerimento sem número que trata da solicitação do pedido de urgência para liberação imediata dos veículos com cargas vivas às autoridades competentes no Estado de Minas Gerais. Em votação, cada um por sua vez. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram, estão aprovados os respectivos requerimentos. Antes de eu devolver a palavra para a Vossa Excelência, eu queria bem rápido, deputado Tadeu, dizer que neste momento em que nós passamos por uma crise, o transporte todo paralisado e falta de abastecimento, tanto de alimentação como de combustível, nós achamos que essa manifestação, esse movimento tem todo o direito de fazê-lo, ele é muito claro, aqueles que estão promovendo têm todo o direito e reconhecimento nosso e o nosso apoio. Mas o que eu fico preocupado é de algumas pessoas da classe política tirarem um proveito desses movimentos, como que eu proveito? E dizer que, por exemplo, olha que Minas Gerais teve aumento de diesel, é uma mentira, não teve aumento de diesel em Minas Gerais, e se alguém provar que o diesel foi aumentado em Minas Gerais, nesse mandato e nesse governo, é uma grande mentira. A questão do álcool em Minas Gerais, houve um aumento de 29 para 31 do combustível da gasolina, que representou 0,08 centavo por litro e 0,04 centavo por litro de álcool em Minas Gerais. Então, tem muita gente tirando proveito e fazendo manifestações de apoio dizendo que Minas Gerais tem grupo de políticos que são contrários, que estão prejudicando. Então, eu acho que a política não pode ser de oportunismo. Os políticos têm que fazer o para-casa que é trabalhar como V. Exª trabalha, por uma causa. O deputado Tadeu o faz com muita grandeza em toda a região norte, espalhando de montes claros para toda aquela região. e eu também, na medida do possível, tenho feito um trabalho com muito denodo, muita alegria aqui na defesa das pessoas com deficiência. Mas é bom que a população fique atenta para enxergar os oportunistas de plantão que não trabalham. Fico esperando uma oportunidade de mostrarem possíveis até mesmo acusações infundadas de outro quando perdem a oportunidade de falarem de si próprio. Como não tem para falar de si, ficam aí nas redes sociais criando caminhos para dificultar o trabalho de outros. Pelo contrário, eu tenho a alegria de falar o que eu fiz e o que eu faço por Minas Gerais. Muito obrigado e devolvo à presidência a V. Exª. Eu agradeço todo o apoio e volto a manifestar o reconhecimento deste parlamentar com os mandatos do deputado Tadeu Leite e do deputado Duarte Bechir em relação à defesa e proteção dos animais. São deputados que em momento algum se manifestaram contrário a qualquer legislação que viesse a prejudicar os animais. Então, fica aqui esse reconhecimento do deputado Duarte Bechir. V. Exª que é uma referência na luta pelos direitos das pessoas com deficiência e é reconhecido em todo o Estado por essa grande luta fazendo com que essas pessoas tenham voz aqui na Assembleia e com certeza tendo também o apoio de todos os parlamentares e o deputado Tadeu Leite que representa uma região que necessita de muita atenção por parte desse governo que é o Norte de Minas deputado Tadeu Leite também uma pessoa que nós reconhecemos adquirimos uma grande amizade durante esse mandato deputado Tadeu Leite leve desse parlamentar um parlamentar de primeiro mandato mas que aprendeu muito com vossa excelência durante esses quatro anos espero nós trocarmos mais experiência daqui a mais quatro anos não fazendo política nós aqui não estamos falando política como o deputado Duarte Bechir bem falou aqui a gente fica chateado quando alguns parlamentares aproveitam de situações como essa que é uma situação muito deputado Tadeu Leite estava falando aqui antes situação muito preocupante para nosso estado para nosso país onde afeta diretamente o setor produtivo inevitável essa manifestação mas direta afeta diretamente todo o setor produtivo com toda certeza empresas irão fechar diante dessa manifestação volto a dizer legítima porque não há condições de continuar dos caminhoneiros continuarem em quem trabalha com transporte continuar com o combustível da forma como foi está sendo colocado mas o deputado Duarte Bechir bem lembrou aqui que em Minas Gerais não houve nenhum aumento do diesel e o que está sendo utilizado por algumas pessoas para terem benefício político então é importante a gente lembrar isso e lembrar hoje que a fake news o fake news é uma realidade a gente trabalha com uma investigação de dados com relação nessa comissão o nosso gabinete trabalha com investigação de dados quando a gente recebe uma denúncia primeiro a gente nós nos preocupamos de verificar a veracidade dessa denúncia que quando você recebe uma denúncia e às vezes tamanha a gravidade daquela denúncia você vai logo se manifestar e é a ansiedade de todo cidadão por exemplo nós recebemos uma denúncia semana passada de animais que estavam sendo de cães que estavam sendo recolhidos e utilizados para abastecimento de churrasquinhos de carne para realização de churrasquinhos e as imagens são imagens gritantes mas nós verificamos são montagens que foram feitas para sensibilizar a população e isso não vai ser diferente nessa política na política desse ano uma vez que nós temos ferramentas que não existem como controlar se falar do facebook hoje existe uma rigidez maior no facebook mesmo diante da até diante dos últimos acontecimentos envolvendo essa mídia social o instagram agora o whatsapp ainda é uma ferramenta de disseminação e massa de fake news serão utilizados nomes de deputados colocando nomes de deputados votando o que deputado não votou colocando posicionamento de deputado que não teve esse posicionamento principalmente naquelas cidades e com um fator que é preocupante com um baixo índice de possibilidades de rastreamento da origem desses dados então é necessário acho que essa casa tem aí o deputado Eduardo Bechis vossa excelência lembrou bem tem que se manifestar e para que a população até fazer uma campanha institucional eu acho que a gente pode propor isso para o presidente para que nós possamos fazer uma campanha institucional para que as pessoas não acredite de primeira nas primeiras informações que são recebidas porque o whatsapp ele não tem como nós não temos como detectar a origem a ponto de sanar o dano causado por essas informações então é uma acho que vossa excelência podia encampar deputado Eduardo Bechis porque essa campanha deixa eu só interromper vossa excelência deputado Tadeu vai lembrar o governo mandou para cá um projeto de lei aumentando o IPVA de qual tipo de veículo dos veículos a diesel de luxo que pagava a metade dos carros quem tem caminhonetes a diesel essas caminhonetes bonitas vão pagar como paga o carro nenhuma outra alíquota foi aumentada passou de dois para quatro como os carros pagam 4% foi o único então os oportunistas que ficam talvez não tenham tempo de trabalhar e ficam achando um caminho ao invés de trabalhar denegrir fala os deputados aumentaram o IPVA mas não fala qual como e onde aumentou o IPVA sim dobrou de quem de carros a óleo picapes a diesel que pagavam dois passou para quatro este foi o único IPVA votado na assembleia nessa legislatura o único IPVA de dois para quatro de picapes a diesel agora quem pagava dois a metade do carro e vai pagar quatro está sendo feito de justiça agora o trabalhador aquele que deveria receber essa informação com presteza correta sem falsidade quando vê falar que aumentou o IPVA sem definir que foi de picapes especiais a diesel aumentaram todo o IPVA mais uma mentira então tem gente que não quer pegar no chifre do touro e fica aí sem fazer nada dando de eleição vai ter que começar a fazer esse serviço para buscar eleição falar mentira ludibriar a boa fé das pessoas eu não entro nessa e vou continuar trabalhando inclusive hoje às 16 horas temos uma audiência na comissão de defesa do direito da pessoa com deficiência nós vamos estar discutindo hoje a possível instalação do SEJUSC que é um centro de judicialização de conflitos e cidadania onde as pessoas com deficiência tendo uma determinada ação contra o estado contra o município para requerer um tratamento um medicamento vai ter a sua implantação na assembleia aqui vai ter o SEJUSC hoje só implantar nos municípios na sede de comarcas e nós estamos estudando a implantação aqui e deu origem esse debate na semana de discussão sobre a questão do autismo de conscientização um dos dias da semana nós discutimos aqui a questão da judicialização até quando uma família de um deficiente pode esperar a justiça se manifestar em decorrência de um medicamento ou de um tratamento que aquela criança precisa às vezes um ano dois anos a criança ou jovem vem a falecer como aconteceu com a presidente do movimento mineiro de doenças raras ela tomava um medicamento mensal aquele medicamento faltou ela entrou na justiça quando a justiça foi dar a sentença obrigando o estado que não era dele era da união a dar o medicamento enquanto a união não oferecesse ela veio a falecer então o tempo para ela que representava todas as doenças raras infelizmente o tempo não foi do lado dela ela faleceu então para que essa situação e outras pessoas com deficiência que demandem com a justiça e precisam de uma resposta imediata hoje às 16 horas estaremos discutindo aqui a possível instalação do Sejusk que só existe nas comarcas na sede dos foros o único fora desse ambiente seria o da assembleia então é uma grandeza é extraordinária a audiência de hoje vossa excelência estando na assembleia às 16 horas poderia conosco fazer parte conhecer esse trabalho essa instalação na busca de melhorias para as pessoas com deficiência garantindo o seu direito a tratamento de saúde direito ao transporte ao emprego tudo isso nessa audiência de hoje muito obrigado mais uma vez deputado Arte Vestir eu parabenizo pelas palavras pela dedicação a esse tema que é de extrema importância e me surgiu aqui uma ideia deputado Arte Vestir nós podemos levantar aqui e eu posso passar para a vossa excelência e futuramente discutimos aqui uma audiência pública em conjunto com a comissão para discutir os benefícios da companhia dos animais para pessoas com deficiência perfeitamente então nós podemos fazer essa audiência pública aqui em conjunto com a participação nós levantamos aqui todos os casos facilitar as adoções exatamente isso convidamos que pessoas que têm condições de falar tecnicamente sobre o assunto médicos enfim vamos passar uma proposta aqui para a gente poder fazer um trabalho conjunto aqui parabéns pelo trabalho deputado cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da reunião ordinária da reunião ordinária